Vamos falar de MMA, uma atleta aqui de São José dos Campos vem se destacando e conquistando bons resultados da carreira. Ela já tem uma luta importante amanhã, inclusive. A lutadora está trabalhando firme para, quem sabe, conquistar o seu maior sonho, que é fazer parte do UFC. O nosso repórter Paulo Ricardo foi conhecer a história da Renata Rehuck. As imagens são do topzera Ralf Siqueira Sota Mateus. Com 30 anos e natural de São José dos Campos, Renata Macena, ou Renata Rehuck, como é conhecida, se destaca no mundo das lutas. O apelido não é por acaso. A força e a técnica da atleta são marcas registradas na hora dos combates. Eu gosto muito da trocação, eu gosto da porradaria, eu gosto do combate, então assim, essa é minha marca registrada. Mas treino para trabalhar em todas as possibilidades possíveis que a luta pode causar. O esporte entrou na vida da lutadora em 2013, como uma forma de perder peso. No entanto, o que iniciou de maneira despretensiosa, logo virou paixão. Inspirada em Mike Tyson, em apenas dois meses de treinamentos, ela já estreava nos ringues. E foi na academia que ela conheceu o marido, que hoje é o seu treinador e o principal incentivador na carreira. Com o tempo ele foi me mostrando essa rotina profissional, que eu só sabia a parte amadora. E eu me apaixonei, porque ele passava muita paixão pelo que ele fazia. Ele acreditou no meu potencial e hoje ele é meu head coach, né? Ele é o treinador principal que une todas as modalidades exclusivamente com ele. Se você estiver pronta para um relacionamento sério, para casamento, foi logo de cara, no primeiro dia. Ou ir embora ou ficava de vez. E estamos aí até hoje, 11 anos casados juntos. Eu me tornei treinador dela também, né? E a rotina da Joseense é intensa. Treinos duas vezes por dia, de segunda a sábado. Musculação, jiu-jitsu, kickboxing, MMA. E para manter o alto rendimento, ela conta com uma equipe multidisciplinar, com treinadores específicos para cada modalidade. Tem a preparação física, tem a parte de musculação, que é separada da parte de condicionamento físico, que é o crossfit. Tem as partes de recuperação da musculatura. Então, assim, eu falo que eu tenho uma equipe multidisciplinar para que a Rehook possa dar a melhor performance na hora do combate. Ela tem uma nutricionista, ela tem um preparador físico, ela tem uma massoterapeuta que faz a parte de recovery que ela precisa. E tem sido a equipe multidisciplinar que tem dado extremamente resultado. A Cláudia é a massoterapeuta e também é peça fundamental no dia a dia da Renata. Ela trabalha na prevenção de lesões. Afinal, cuidar do corpo e da mente são essenciais na vida de um atleta. Ela trabalha o corpo inteiro, com todos os músculos. Então, esse trabalho preventivo faz com que ela consiga ter um rendimento maior e evitar muito mais as lesões. Renata é campeã paulista, brasileira e sul-americana de kickboxing. Campeã de boxe nos Jogos Abertos do Interior e Mundial de Nogi, que é o jiu-jitsu sem kimono. Além disso, é dona do cinturão do Spartans K1, que é um dos maiores eventos de kickboxing do estado. Além de conquistar o primeiro lugar no pódio em diferentes organizações do MMA. A vida toda eu sempre achei que eu não iria conseguir coisas grandiosas, então os meus troféus são muito mais conquista pessoal do que profissional para mim. Por isso que eu tenho um xodó por cada um deles, porque eu sei o tanto de suor, lágrima, fé que eu depositei para conquistar. O próximo desafio da Renata acontece neste sábado, no SFT Combate, um evento 100% feminino em prol do Outubro Rosa. Em novembro, ela busca mais um título nos Jogos Abertos do Interior, representando a nossa cidade. O Outubro Rosa, que é um evento exclusivamente feminino, são várias lutas femininas em prol do câncer de mama. Então, assim, é um tema extremamente importante. Agora, Renata, qual é o seu maior objetivo? Para o UFC, que é o meu objetivo maior, é chegar na maior organização do mundo, onde estão os melhores lutadores do mundo. E aí, Brunão, você encara a Rerhook ou não? Não, eu não sei, o Paulo, depois eu converso com o Paulo para ver qual é o tamanho do peso da mão. Eu não vou deixar para ele. Já que você falou do peso da mão, o nosso repórter sentiu o peso da mão da Rerhook. Coloca aqui, Matheus, coloca para a gente ver o Paulo sofrer. Para testar toda essa potência, uma pessoa comum, como eu, vai receber alguns golpes. Mas atenção pessoal, não repitam isso em casa, porque é perigoso. Ralf, vou te passar o microfone e o baiano vai me entregar o aparador. Recuperar o fôlego. Pessoal, é forte, viu? Nocautei. Nocaute. Foi. Tadinho, ele sofre com os atletas. Será que doeu ou não? O que ele não tomou do menino do boxe lá, que foi o pai dele que acabou tomando, o pai do menino do boxe, e o Paulo agora nessa, ele sentiu, né? Enfim, vai fazer pauta de boxe lá, que eu estou de boa fazendo pauta de madrugada do vôlei. Mas você não sabe, a Rerhook pegou ele de novo. Solta aí, Matheus, dá uma olhadinha para você ver. Eu. 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 Eu já vi essa cena acontecer uma vez. Bota ele para baixo, bota ele para baixo. Mantenha a entrada e vem. Dói. Tá doido. Acertou uma aqui, que coração já. O coração quase parou. Já pediu a regra, ele está acostumado com o da drena ali, não se não. O Paulo está segurado, não quer? Ele soltou o ar certinho. Aí! Ô, Rerroki, se fosse seu, eu batia mais, que esse merece, esse merece. Bruno, a moça é forte, hein? Então, foi engraçado que eu nem tinha lembrado dessa outra pauta que o Paulo tinha feito, que ele tinha apanhado também, né? Enfim, o Paulo é o nosso sparring oficial mesmo. Pode deixar esse título para o Paulo aí, todas as matérias de boxe, jiu-jitsu, enfim, luta greco-romana, é o Paulo que vai. Próxima pauta, vamos agendar com o popó para ele. Que beleza! Mas então, Rerroki, um grande abraço para você, sucesso, tem luta amanhã, e a gente está na torcida para que você consiga a sua tão sonhada e esperada vaga no UFC. Estaremos aqui na torcida por você, todo sucesso do mundo, parabéns aí pelo seu trabalho, tá certo?